A Sagrada Família, Sagrada Família que celebramos no Natal, construindo um presapinho do lado da árvore de Natal, criando essa representação simbólica de uma família, pai, mãe, filho, ou melhor, mãe, pai, filho, porque afinal Maria parece que foi mãe solteira e traiu o marido. Pai que está do lado, mãe que pare um parto desassistido, mãe que assume uma tarefa, a Sagrada Família. O que significa hoje para nós, para além de dogmas religiosos? E só se baseando nas experiências psíquicas da humanidade, o que significa? A Sagrada Família A Sagrada Família